e olha o que nós vamos sortear para os alunos do curso de meditação das rosas pocket esse kit de olhos essenciais para cuidar das nossas emoções é um kit da da terra que vem com seis mixes de olhos cada mix desse serve para uma coisa três são para elevar a nossa as nossas emoções e três são para acalmar então a gente tem aqui o motivate que ele dá motivação a gente tem o tio que ele é um óleo da alegria a gente tem o peça que dá a paixão de viver ele traz aquela paixão de novo da gente conseguir ter a vontade de viver criar projetos ele tem o fogu que é o óleo do perdão de você tirar aquele peso das costas e você tirar a culpa ele tem o console que que é o óleo do abraço do aconchego para quem tá passando por alguma perda com momento de luto o pis que é o óleo que traz a paz que a calma ele é bom para criança para adulto para acalmar para trazer aquela harmonia então gente aqui nessa caixa vem uma mandala que te direciona para você saber qual óleo usar aqui tem as emoções eu tô com raiva se eu tô triste eu tô agitado se eu tô ansioso e aí a gente diz qual óleo que você tem que usar então se você já é aluno torce e se você não é corre lá para se inscrever no curso aqui embaixo tem um botão para você se inscrever ainda dá tempo